Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana e você é o canal Mari Mari Vídeos. Hoje no canal da UTI porque nós temos novidades no Pet Shop. Agora nós temos novos hamsters de Robux à venda na loja do jogo. Eu adorei muito a atualização porque eu sempre quis que tivessem hamsters aqui no jogo, né? Então já bora entrar pra ver como que é. Logo aqui na entrada a gente já pode ver que já mudou um pouquinho, né? Agora os brinquedos e comidas pra pets estão aqui nessas banquinhas, né? Super bonitinhas, por sinal, né? Olha só, não todos aqui que estavam antes, eu acho que não veio nada de novo, né? Só organizaram ali melhor. E aqui na parte de pets a gente não mudou nada, veja? Os mesmos pets continuam à venda aqui, mas o que mudou mesmo é que agora nós temos hamsters aqui. Eles estão muito, muito fofinhos mesmo, né? Eles estão aqui nesse espaço que tem vários brinquedinhos pra eles brincarem, né? E alguns interagem são super fofinhos, né? Eles são bem pequenininhos e muito fofos. Olha só, nós temos aqui que são bem difíceis de conseguir, né? Que dá pra com a chance de pegar cada um, né? Então a gente pode ver que o dourado e o diamante é bem difícil mesmo, né? Olha só, não sei se é normal, a gente é muito grande mesmo. Bom, a gente aqui no meio, então, né? Tá vendo o milho dourado que custa R$199 Robux, né? E é isso que a gente usa pra pegar um hamster. Então a gente vai comprar aqui, então, a gente tenta pegar um pra gente ver como que vai ser, né? Como que vai ser e qual pet eu vou pegar também, né? Espero que eu tenha sorte. A gente nunca tem muita sorte nesses jogos, nessas coisinhas e tal de jogar, né? Mas espero que eu tenha essa vez, gente. Bora ver aqui então, né? Aqui, gente, o milho de lendário e tal. Ele é bem bonitinho, bem pequenininho, mas eu não tô vendo nada de dourado nele, né? Gente, não tô vendo nenhuma coisa que pareça dourado, mas tudo bem, né? Ok, gente, eu vou procurar aqui, então, o diamante, né? Vou deixar ele aqui, então eu vou jogar o milho pra ver se ele pega, né? Se tem mais chance e tal, né? O milho tá ali bem longe dele, mas vai aqui, né, gente? Não sei. Ai, gente, eu acho que ele vira um normal do sentindo, e a gente espero que não venha, né? Mas bora ver, então... Meu, gente, eu peguei um dourado, gente, sério! Gente, eu acho que eu peguei menos dourado, gente! Meu Deus! Tá, aparece logo, quero ver o meu pet! Ok, gente, eu peguei exatamente um hamster dourado com só 10% de chance, gente! Meu Deus do céu, ok? Foi bastante sorte, eu diria, né? Mas olha só, o hamster dourado é muito bonitinho, né? E ele é um pet lendário, gente, até que eu tive sorte dessa vez, né? Eu nunca dei sorte, sempre consigo que tem mais chance de vir, né? Mas também foi diferente de conseguir, então, o hamster dourado, ele é super bonitinho mesmo, gente! Olha só, eu gostei bastante dele, né? Então bora ver! Aqui, gente, ele é muito bonitinho! Olha isso, gente! Esses pets são muito fofinhos, achei que o hamster dourado arrasou nele, E ficou muito, muito bonitinho mesmo, gente! Gente, eu não tô questionando, gente, que eu peguei o lendário aqui, então, né? Que eu tive muita sorte, peguei o lendário, o segundo pet mais difícil de conseguir, né? Também aqui, então, né? Eu agora até me envolguei, gente, eu vou comprar aqui mais um milho dourado pra jogar de novo, gente! Porque eu quero muito comprar um milho pra trocar, né? Mas como eu tive bastante sorte agora aqui, então, gente, eu quero abrir e jogar mais um aqui, então, né? Vai jogar um diamante agora, né? Ou o outro dourado, vamos ver se a sorte ainda tá comigo ou se já acabou, gente! Vou procurar aqui, então, o diamante de novo, a gente não sei onde que ele tá! Ah, tá! Eu já achei ele aqui! Ok, meu... Ai, gente, eu falei que foi errado, meu Deus do céu, gente! Tá! Ok, agora sim que eu falei com ele, eu vou jogar um milho aqui, então, e bora ver, gente! Ai, mas ele não tá nem vindo esse dourado, ele tá paralisado ali, gente! Ai, socorro, não vai vir! Ai, gente, aqui, agora vem o meu irmãozinho, né, gente? Mas tudo bem, eu tive bastante sorte antes de conseguir o dourado, E eu acho que se eu tivesse conseguido outro dourado ou diamante dessa vez, Minha sorte já tá demais e eu não quero mais ter sorte, gente! Porque a minha sorte é pouca, né? E se eu gastasse tanto assim, a gente não ia ter mais sorte na minha vida, não! Ai, gente, tô brincando, mas socorro, né? Tá bom, a gente dessa vez não tive muita sorte, não! Mas mesmo assim, né, a gente faz um ser ultra raro, ele é muito lindinho também, né, gente? Ele é super fofinho, eu adorei bastante! Ai, então tá, agora eu vou comprar um milho pra nada trocar, gente! Eu tô muito feliz mesmo que eu já consegui dois tipos de rama e ser super fofinhos! Eles são muito bonitinhos, gente, adorei como é que eles ficam sentadinhos, gente! Super fofinhos, adorei também a boquinha deles! É muito fofinho mesmo esses pets, eles são super, super pequenininhos também, né? Daí, eles são muito fofinhos mesmo, gente! Quero muito saber como é que fica montado, né? Mas agora eu não tenho a oportunidade de montar, infelizmente! Então tá, gente, agora bora continuar aqui então! Pessoal, antes de trocar o milho, a gente só queria mostrar pra vocês que nessa semana aqui também a gente veio, eram três novos temas de expositores, gente! São bem legais pra quem gosta de decorar as casas, né? Expor os itens, né, gente, ou pets que tem no inventário! Tem expositores pra todo tipo de coisas e de estilos bem legais, gente! Muito bonitos mesmo, né? Com vários temas diferentes! Tem tema de gelo, tem tema de vulcão também, né? E também tem aquele tema da realidade, a gente é muito bonito mesmo, né? E pra quem gosta de decorar, eu ajudo bastante bugs pra você decorar, né? Ficar bem bonito mesmo esse lugar expondo seus pets e isso que vocês querem expor, né? A gente quer muito bonitinho mesmo e muito legal! Pessoal, eu tô aqui no servidor com o milho dourado, né? E bora ver o que que oferecem por essa isso aqui pra rama, gente! Bora ver então! Alguém já pediu aqui pra mim, então? A gente bora dar uma olhadinha aqui que essa pessoa vai colocar pra mim, né? Vamos colocar aqui, então, o nosso milho E bora ver o que essa pessoa vai colocar pra mim, gente! Vamos dar uma esperadinha aqui, então? A gente colocou pra mim aqui, gente, um dragão poçante, né? Lendário! Esse pico que era bem difícil de conseguir lá no evento lunar, né? Mas eu já tenho um carro desse, então pra mim não vale Mas é uma oferta legalzinha, vai! Mas mesmo assim, não! Pessoal, outra pessoa já fez troca pra mim aqui, então? Bora ver a ofertinha de agora, vamos dar uma esperadinha aqui E a pessoa colocou pra mim um panda R, mas tirou E colocou aqui, então, uma rocha FR Mais um marri-marri dourado, gente! Ok, a pessoa colocou também aqui mais uma bolacha do mar vermelha junto Ok, gente, a ofertinha é até que bem legal mesmo, né? Gente, aqui tem um pet FR e tal, outras coisas também Mas eu vou acabar negando, gente, porque eu não sei quando é que tá fazendo essa isca por enquanto, né? Eu não sei, gente, eu vou trocar pra uma coisa um pouquinho melhor, eu pretendo, né? Não esses pets aqui, então, mas a oferta não é ruim, eu acho que é legal Pessoal, outra pessoa já pediu troca aqui pra mim, então Bora ver a ofertinha dessa vez, vamos dar uma esperadinha aqui, então E bora ver, né, gente? Bora ver se essa pessoa vai colocar pra mim Ela colocou, então, um bode, gente Aqui, o bode, ele era lá do ovo urbano, né? Que já saiu do jogo, mas eu não vou trocar não, gente Porque eu não tenho interesse nesse pet Esse pet também não valorizou muito, né? Então eu não vou trocar não, porque eu acho que a gente consegue coisa melhor ainda por ele Ok, galera, pessoal, hoje a gente troca pra mim aqui, então, mais uma vez Bora ver a ofertinha de agora, então, e vamos dar uma esperada e vamos ver A pessoa colocou pra mim, então, um espinossauro lendário e mais também um dragão, gente Olha, eu acho que eu vou nessa sim agora, gente Porque são dois lendários e o espinossauro já saiu do jogo faz um tempinho, né? Ele era lá do ovo perigoso e o dragão do ovo aposentado, né? Então eu acho que foi uma boa troca, sim, gente Vou aceitar aqui, então, e bora ver se a pessoa vai realmente trocar comigo, né? Vamos dar uma esperada aqui, então, e bora ver Ok, gente, pra mim vale, né? Então vamos agora ver se a pessoa vai aceitar ou se ela vai acabar negando, né? Vamos ver, vamos ver, gente, e aí? Ok, a pessoa não aceitou ou não negou, né? Vamos esperar, então, que eu não vou confirmar ainda, eu acho, né? Gente, já que foi a pessoa que pediu Ok, gente, então, a gente tem aqui, então, meu milhozinho aqui Vem, gente, minha isca de milho pros ramos Então, então, por um espinossauro sem poção E mais também, gente, aqui um dragão sem poção também, gente, ok Olha, esse pessoal é bem legal, já dois pets andais pela minha isca Então, eu achei que valeu sim, gente Tive uma troquinha bem legal mesmo Ah, então tá, gente, eu achei que valeu É que o espinossauro não tinha muitos mesmo dele, né? Eu já fiquei com bem pouquinho de personalização Então, pra mim, valeu bastante a troca Olha, então, gente, eu vou comprar mais um vídeo dourado Pra ainda trocar mais uma vez Então, bora ver que a gente consegue Pessoal, eu já comprei aqui, então, um outro vídeo, né? Dourado E bora ver se mais alguém tem interesse por ele aqui, então, né? Gente, bora dar uma esperadinha aqui E vamos ver Então, por isso, eu tô aqui, então, gente, em mais um servidorzinho de troca Então, com milho dourado E bora ver, gente, o que vai ser o verde até essa vez A pessoa colocou pra mim aqui, então, um ovo do oceano E mais uma poção de montar, gente Oferta é mais ou menos, né? Porque a poção de montar custa menos, né? É mais barato, porque isso aqui é 150 robux Mas tem um ovo do oceano, né, gente? Só que eu não sei muito bem quanto esse ovo tava lendo agora, né? Então, eu não sei, gente Eu prefiro ver mais apertinhas E eu acho que pra mim não vale Outra pessoa já me troca pra mim aqui Então, bora pra pertinho de agora Aqui, vamos dar uma esperada e vamos ver Vamos dar uma esperadinha aqui Então, a gente tem que ter uma pessoa louca É louca, então, um ovo de diamante, gente Só um ovo de diamante eu acho que não vale, não, gente Eu acho que teria que acertar um pouquinho mais Mas não é uma oferta ruim A gente faz bem legalzinha até, né? Porque o ovo de diamante tem que ainda valorizar E talvez ele saia do jogo no futuro A gente não sabe, né? Mas então tá, gente Então eu não vou trocar, não Porque pra mim, no momento, não vale Pessoal, outra pessoa já me trocau aqui pra mim Então, bora pra pertinho dessa vez aqui Vamos dar uma esperada e vamos ver, né? Que essa pessoa vai colocar pra mim agora Vamos ver, gente Que essa pessoa vai ofertar aqui, então Vamos esperar, vamos esperar E aí, gente? Aí, outra pessoa colocou pra mim aqui, então Uma lebre doce Mas também um leão guardião, gente Olha, eu acho que ele também colocou mais uma libella Uma oferta muito boa mesmo São 13 lebre Uma lebre doce que agora é bem difícil de conseguir Nas caixas de Natal, né? E também tem uma equipe de leão guardião Que já saiu do jogo e mais uma libella, gente Então eu acho que vale sim, né? Então eu vou trocar Mas a outra pessoa vai aceitar também, né? Vamos ver quem não vence aqui Aqui, rapaz, gente Eu cheguei meu milho aqui Então eu vencei meu milho dourado Por três pés de andares Que já saíram do jogo, gente Quase todos, né? Então, pra mim, gente Foi uma oferta bem legal mesmo Uma troca muito boa Aqui, ela é bem difícil de conseguir Que foi bem difícil de conseguir Não tinha muitas também, né? Então, pra mim, foi uma troca muito boa mesmo Eu gostei bastante da troquinha E aqui também, gente Tem um leão guardião Que é um pet robuxo muito bonito Eu mesmo que eu gosto bastante dele, né? Esse é um já saiu do jogo também, né, gente? Então eu acho que valeu bastante a pena trocar, né? Ele veio no andarezinho Não muito valorizado Mas no andareiro legal, né, gente? Então, pra mim, gente A troca valeu bastante mesmo Enfim, pessoas Foram aqui minhas trocas Com o novo milho dourado, gente Comentem o que vocês acharam das trocas E comentem também Se vocês já conseguiram Os novos hamsters Eu quero muito conseguir o hamster diamante, né? Mas eu vou deixar pra tentar conseguir em trocas Porque o milho é bem caro, né? É carinho até E as chances são bem pequenininhas De conseguir ele Mas então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem seu gostei E inscrevam no canal E não se esqueçam Até o próximo vídeo Tchau